No dia 7 de agosto de 2013, a obra de construção da Capela Velório foi iniciada. Primeiramente, foram feitos os trabalhos de terraplanagem. Um trator nivelou o terreno e acertou a rampa de acesso para a futura capela. Em cada capela, ela tem um lavabo interno, onde os familiares podem utilizar essa área íntima, que é uma parte separada. Do lado de fora, são dois banheiros, um masculino e um feminino, e uma área para a cantina. Além do mais, ele vai ter todo o acesso para a chegada na capela com bloquete e todas as instalações elétricas, hidráulicas, já estão todas elas licitadas dentro do projeto. O prazo para entrega apresentado na época foi de seis meses, ou seja, se encerra em fevereiro desse ano. No ano passado, depois de algumas polêmicas e atrasos no início da construção, o prefeito de Caratinga aproveitou para explicar os motivos que impediram o começo da obra e disse que ele e os governos anteriores trabalharam para que a capela fosse instalada próxima ao cemitério municipal, mas que o projeto esbarrou na falta de opções de área. Eu lembro no governo passado a tentativa de se fazer lá na rua da cadeia, na praça, a comunidade foi contra, tentamos localizar dentro do próprio cemitério alguma área para poder abrir espaço e durante o tempo nunca avançou nisso. O último prefeito, por decisão dele, fez o projeto, conseguiu através dessa emenda do deputado trazer para aqui, então nós estamos herdando todo um processo. A gente entende realmente que há uma distância do cemitério, mas a gente entende também que Caratinga não pode mais tolerar esperar. Como nós temos o recurso, temos o espaço físico, nós não vamos aguardar mais. Nessa semana, mais uma vez, o andamento das obras causa polêmica. O representante da Câmara dos Vereadores Voluntários de Caratinga, Van Gogh, por meio de uma postagem publicada na página do Facebook dele, fez uma denúncia referente à construção da capela velório. Segundo ele, o local tem se tornado perigoso e as obras estão paradas há alguns dias. Prezado o prefeito Marco Antônio, gostaria de saber o porquê da obra da capela velório estar parada há mais de 20 dias. O local está abandonado, já se tornando ponto de encontro de delinquentes no período da noite, como nos denunciaram moradores do bairro Santa Zeta. Estive pessoalmente no local e realmente a obra está abandonada. O que está acontecendo? Pois verba para a obra já existia e estava liberada. Gostaria também de saber o nome do ouvidor da prefeitura, porque, ao que parece, ele somente responde aos amigos ou pessoas que lhe interessam, salvo o melhor juízo. A Câmara Voluntária enviou duas mensagens à ouvidoria e ele não respondeu nenhuma. Gostaríamos de receber resposta, afinal me disse o prefeito pessoalmente que poderia mandar uma mensagem para a ouvidoria que receberia resposta. Creio que o prefeito não sabe da realidade. Portanto, aguardamos em prazo recorde a resposta sobre a paralisação da obra da capela velório. Dona Edith, moradora do local, confirmou que tem sofrido com a insegurança. O que eu posso falar é o perigo que está tendo aqui. É reunião de marginal, fumando, e está perigoso demais da conta. A gente não pode nem chegar aqui fora porque o problema está sério. É de segurança. Não tem um vigia, não tem ninguém, a obra está parada. E está uma calamidade isso aqui. O secretário de Obras Públicas, Isar Martins de Lima, esclareceu a denúncia referente à paralisação das obras e reforçou que a responsabilidade do local durante a noite é da empreiteira responsável pelos trabalhos. Eu tive com o responsável pela obra aqui, o empreiteiro, ele paralisou essa semana, exatamente um problema, tem que dar dentro da própria empresa dele, mas a partir de segunda-feira os homens já estão aqui para a continuação da obra. Houve um prazo de que em agosto essas obras tiveram início de seis meses para a realização, a finalização dessa construção dessas obras. Ele será cumprido a tempo? Em fevereiro essa obra já vai ser entregue? Não, vai ter que estender mais esse prazo. Exatamente pela chuva de janeiro, de dezembro, choveu demais da conta no início da obra aqui, então prejudicou demais da conta. Inclusive desceu alguma parte da grama que foi plantada, nós vamos ter que fazer um murinho aqui para poder reforçar, para a gente poder tornar, replantar essa grama. Se tem gente usando aqui o espaço, não é de responsabilidade da prefeitura, é de responsabilidade do empreiteiro, porque o empreiteiro que pegou a obra é responsabilidade de entrada de gente aqui e saída, é de responsabilidade da empreiteira. A empreiteira tem que botar um vigia aqui para ver se está entrando gente e saindo. Se roubar alguma coisa aqui, vai roubar a mercadoria de quem? A própria empreiteira.